Chega lá. E você, olhando esses últimos três anos, o que você acha? Estamos fazendo direitinho? Como é que é? Esses últimos três anos aí, todas as coisas que aconteceu, você acha que a gente está fazendo direitinho? Ah, não sei. Não sei. O que você acha? O que está acontecendo? Tudo o que está acontecendo, está indo direitinho? Está, está tudo bem. Não tem nada de mim. O senhor está feliz? É lógico. É mesmo? Eu ando muito contente com a família, tudo. E aí, Maria. É. Que bom. Tudo isso só foi possível por conta da internet. Ah, cara. Graças a Deus. Transformou a nossa vida. Graças a Deus. Deus ajuda a gente. Me ajuda. Amém. 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 Obrigado.